Olá pessoal, como é que vão vocês? Meu nome é Italo Santos e eu sou do site e também do canal Como Desenhar Tudo. Agora a gente vai aprender como fazer uma escova de dente. No final desse tutorial vocês vão fazer uma escova exatamente igual a essa na imagem agora. Parece difícil mas não é, é só seguir o procedimento que eu vou ensinar a seguir. A primeira coisa que vocês fazem é essa forma aí, esse conjunto de forma geométrica nessa devida posição. É só usar como referência os quadrados que estão no fundo. Depois disso é só arredondar o cabo da escova. Adicionar os dentes. Bota na imagem agora. E no final só pintar o seu desenho. Olha como é que vai ficar. Aproveita e também deem um like na nossa página do Facebook. É só acessar o seguinte endereço. Inclusive o endereço eu coloco até na tela aí pra vocês verem. Se inscreva em nosso canal também pra que vocês recebam novidades. Fique por dentro do que vem por aí né. Aproveita também pra clicar em gostei no nosso vídeo né. Esse joinha aí de baixo. E também deixe o seu comentário né. Que sua sugestão, com a crítica. Ou então qualquer dúvida que você teve durante o vídeo nosso. E é isso aí pessoal. Nossa videoaula terminou hoje. E muito obrigado a todos por assistirem.